Boa tarde pessoal, estou aqui na minha casa colhendo pimenta, tem esse pé de pimenta aqui, olha como a natureza é, que incrível, esse pezinho de pimenta ele dá o ano inteiro, é conhecido como pimenta pérola negra ou pérola roxa, ela nasce verdinha, depois fica vermelha e no final fica pretinha, um roxo intenso preta, ela dá o ano inteiro, é uma maravilha, ela é de origem americana, Estados Unidos, eu colhi agora desse pezinho, olha só, o baldinho lotado, olha que espetáculo, ela arde bem, o grau de ardência dela é forte e é uma pimenta muito saborosa, muito gostosa, a natureza é uma coisa incrível, olha só o galinho aqui, olha que eu deixei só para vocês verem, a quantidade que tem em um galinho desse, olha, quanta pimenta em um pequenino galho desse, né, olha só, está vendo, é isso aí, glória a Deus, né, a natureza é maravilhosa. Aquele abraço pessoal.